E a Microsoft colocou um recurso muito legal no OneDrive dela, que ele vai chegar muito provavelmente também para o Windows 11, para o explorador de arquivos do Windows. E esse recurso que a Microsoft colocou nele, as pessoas estão pedindo há mais de uma década e talvez agora seja a hora que a Microsoft vai finalmente colocar esse recurso para todo mundo poder usar no Windows 11. E esse recurso que eu estou fazendo mistério aqui é para você poder mudar a cor das pastas do seu sistema. E isso aqui é muito legal e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então não vai embora que eu já vou te mostrar isso logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com bastante carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal e quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome. Eu só falta aqui na tela junto com esse botão e gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho. e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Tá bom pessoal? Então gente, vamos lá. Eu estava olhando aqui no site que é do Windows Latest. Eles colocaram isso daqui. que no OneDrive, a Microsoft agora está adicionando. Bom, ela já fez isso desde agosto desse ano de 2024, mas as pessoas só descobriram agora, porque as pessoas nem esperam mais esse recurso, então as pessoas nem tentam achá-lo. Mas elas perceberam que agora a versão Business, que é do OneDrive, ela permite que o usuário mude a cor das pastas dos seus arquivos. É uma coisa que muita gente vem pedindo há muitos anos, porque é muito mais fácil você ter uma pasta de cada cor para você saber as coisas que tem lá dentro. Sei lá, se eu quero fazer uma pasta roxa e dentro dela pôr os meus arquivos PDF e na pasta verde eu coloco fotos, por exemplo. É muito mais fácil, porque na hora que você bate o olho, você já sabe para onde que você vai. Você não tem que ficar caçando a pasta ali até você achar pelo nome, né? Então pela cor é muito mais fácil para você fazer essas coisas, né? E as pessoas descobriram agora que quando você clica em cima delas com o botão da direita do mouse, ele dá para você essa opção aqui, ó, para você poder trocar a cor dela. E na hora que você vai criar a pasta também, ele já pergunta para você, ó, que cor que você quer que fique a pasta, né? Agora ficou uma nova janelinha mais personalizada até para você poder fazer isso, né? E aqui nós temos alguns exemplos de como que ficam as pastinhas. Mas não fica nada coisa mais linda, mais moderna do mundo, né? É a mesma pastinha que a gente já tem aqui no Windows, né? Por exemplo, essa aqui amarelinha, né? Ela já é igual a pasta que você tem aí no seu Windows 11, né? Mas as outras cores ficam legais, né? Então você tem como personalizar isso. E isso daqui, ele está somente na versão Business, né? E se você usa a versão normal que é do OneDrive, você tem essa opção aqui. E por enquanto, você nem vê isso dentro do Windows. Isso daqui é na versão web dela. Então quando você acessa pelo seu navegador as suas pastas ali do OneDrive, por exemplo, se você usar o Microsoft Edge ou Firefox ou qualquer outro navegador, é através deles que vocês conseguem fazer essas mudanças dentro do ambiente que é do OneDrive. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, a Microsoft pretende lançar isso também para a versão normal ali do OneDrive dela. Ou seja, esse que a gente tem aqui de graça, que você já tem até aí no seu Windows já, né? Que ele te dá até 5 GB de armazenamento de graça. Ela pretende trazer para isso também. Essa versão aqui no Business é só tipo um teste dela para depois ela lançar para as outras versões do OneDrive. Mas, aí você me fala, pô, Sérgio, mas eu estou ali aí, eu não uso o OneDrive, eu não gosto do OneDrive, eu não quero usar o OneDrive. É, eu entendo o seu lado, mas... Por que que eu estou falando sobre o OneDrive aqui? Porque a Microsoft também, provavelmente, ela vai transferir isso para o explorador de arquivos do Windows. E aí é a hora que você vai usar. Que quando você vier, por exemplo, para uma pasta assina, por exemplo, quando você chegar aqui no seu PC aqui, pessoal, que eu tenho que pôr a tela aqui, né? Quando você chegar aqui no seu PC aqui, por exemplo, né? E você chegar nessas áreas que você acessa os seus arquivos, as pastas, meus documentos, qualquer coisa assim, você não vai mais ter só essas cores monótonas aqui, né? Perceba que essa aqui do Windows, que é a pasta inicial dele, ele tem algumas pastas que são personalizadas, né? E você percebe que a cor delas é diferente, elas têm um desenhinho lá diferente, que é muito mais fácil para você achar as coisas. Por exemplo, quando eu quero pegar algum arquivo de vídeo, já vem aqui direto, porque aqui tem vídeo, eu já estou vendo que o símbolo dele é um vídeo aqui. Esse aqui roxinho também é de vídeo. Músicas, elas estão na pasta laranja e fotos estão na pasta azulzinha. E você vai poder fazer isso no Windows. Não que você não possa fazer hoje personalizando as pastas. Por exemplo, essa daqui eu personalizei. Mas você poder simplesmente trocar a cor dentro de qualquer pasta do Windows e você poder personalizar é uma coisa que muita gente está pedindo desde lá do Windows XP. Existem softwares que você instala aqui no Windows que permitem que você faça isso. Se não me engano, tem um software que ele chama Files, que ele permite que você faça isso dentro do seu explorador de arquivos do Windows. Você pode baixá-lo de graça até pela própria loja da Microsoft. Mas seria legal ter essa opção para você poder usar dentro do próprio Windows, sem você ter que usar software nenhum. Se não me engano, o Linux permite que você faça isso. Se não me falha a memória. Faz tempo que eu não uso o Linux, mas se não me engano ele tinha essa opção. Você pode trocar a cor das pastas dele. Por que o Windows não pode fazer isso? Não pode dar uma ajuda para a gente fazer isso aqui. E agora que a Microsoft está fazendo isso com o OneDrive, que você pode até usar hoje, até se você usa a versão Business dele, é muitíssimo provável que isso vai chegar para o Windows. E é uma coisa que eu quero muito ver, que isso vai me ajudar bastante. Para vocês terem ideia, tem pastas que eu tenho aqui, que eu edito vídeos aqui, eu gravo as coisas aqui para o canal todo dia. Imagina só o tanto de arquivo que eu tenho aqui do canal aqui no meu PC. Lógico que eu tenho o backup disso também. É um pena jaca para eu achar, às vezes, um GIF lá que eu estou precisando, algum arquivo de foto, alguma coisa assim. É um pena jaca, porque conforme vai passando o tempo, você vai ficando com milhares de coisas dentro das pastas. E cada vez mais pastas. Então eu tenho que ficar pondo o ícone lá, personalizado, para eu poder lembrar onde estão as coisas. Mas se eu puder trocar simplesmente a cor da pasta, vai ficar muito mais fácil a minha vida. Eu tenho certeza que a sua vida também aí no escritório, na escola, qualquer pessoa que usa o computador, vai perceber que é muito mais fácil quando você pode simplesmente escolher as pastas por cor e fica mais fácil para você achar o assunto dela. Então, quem sabe a gente já não vai ter isso em breve chegando. Talvez até daqui um tempinho no Update 24 H2. Quem sabe. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. se você acha esse recurso legal, se você gosta disso, se você já há um tempo estava querendo que a Microsoft fizesse isso, ou se você nunca nem pensou nessa possibilidade. Escreva depois de baixo aqui nos comentários. Eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, quiserem, você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar esse membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma enorme questão de colocar o teu nome e colocar a tua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal. Para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que você vem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeo no canal todos os dias, às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouquinho no vídeo das 11 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.